Quem consome frutas, legumes e verduras diariamente precisa... Aí, eu fico aqui falando assim, alimenta direitinho, alimenta bem. Aí lá vem eu com essa notícia aqui, ó. Ó, então quem consome tudo isso que eu falei, frutas, verduras e legumes, precisa preparar o bolso. Eu sabia que ia chegar nisso. É isso porque alguns produtos registraram um aumento de até 30% no preço. Isso na CEAS, o de Governador Valadares, né? Já o tomate é que mais teve uma elevação. É, minha comida é bem simples, arroz, feijão, um bifinho, uma saladinha de alface e tomate. É, tomate subiu 50%. A reportagem aí, balança. Na CEAS, a Central de Abastecimento de Governador Valadares, comerciantes em busca dos produtos. Quem vai toda semana percebe que o preço de alguns alimentos está nas alturas. A gente tenta fazer alguma negociação, cada semana a gente troca o cardápio, para poder não repassar esses valores de aumento para os clientes. Então a gente tenta variar o cardápio. Ah, uma semana tem um pimentão mais caro. Então a gente tenta trocar por outro hortifrute. Para driblar a situação, este restaurante precisou inovar o cardápio, uma alternativa para não pesar no bolso do consumidor. Mas a qualquer momento, o valor da refeição poderá ser pressionado devido à alta no preço de alguns hortifrute grangeiros. A gente, para poder não impactar isso no preço final, a gente tem que inovar. Tem que ser artista, tem que mexer no cardápio, tem que procurar produtos mais em contas para não piorar a qualidade e continuar mantendo o preço mais acessível. Já tem um bom tempo que a gente não repassa esse reajuste para o consumidor final. Nós estamos ainda segurando a bronca aí para poder manter esse preço. Enquanto alguns produtos mantiveram o preço, outros registraram uma alta de 30%, como a cenoura e a cebola, por exemplo. Mas o vilão da vez está sendo o tomate, que teve uma elevação de aproximadamente 50% no preço. É o caso de ovos que subiu muito na quaresma e ainda não baixou o que deveria. E tem muita mercadoria que está vindo de caro lá de trás, igual a laranja, banana prata. O tomate aumentou muito, o tomate aumentou em 50% o preço dele. Então tem cenoura que está muito caro, cebola. Então tem muita mercadoria que não barateia e está subindo ainda. Segundo o IPCA, Índice Nacional dos Preços ao Consumidor Amplo, A inflação subiu 0,83% com a alta dos alimentos em fevereiro. E em março, o percentual foi de 0,36%. Como é que faz, hein, Bebiano? Aumenta 50% o tomate. Hã? Quem foi? Comprar. Comprar tomate? Aê! Lamonier me deu para comprar tomate aqui, Bebiano. Uai, Lamonier, o cero... Você com dinheiro desse, uma altura dessa do campeonato? Oh, tem mais! Tem mais daqui! Ah, pô, olha isso!